Estar aqui a ocasião e a presença aqui dos índios da tribo Maracanã, eu acho que as saudações já foram feitas pelo deputado Marcelo Freixo, pela deputada Clarissa Garotinho, tive oportunidade ali de falar com eles, mas eu queria aproveitar esse momento e a sensibilidade desse parlamento, que recebeu tão bem esses indígenas, enfim, que se solidarizou com a sua luta, para levantar uma outra questão muito alarmante em relação à causa indígena. É uma questão que está na grande imprensa, está na internet, e eu acho que merece uma reflexão desse parlamento, por mais que não seja uma questão no nosso Estado, por mais que seja uma questão fora do nosso Estado. Nesse momento, chegam a nós denúncias e imagens de um genocídio que está sendo praticado contra os índios Guarani, Caioá e Mato Grosso. São imagens aterradoras, são pessoas que, são tribos e tribos indígenas, que, ao observar a situação social, é semelhante à situação social que nós vimos aqui, com os catadores de lixo aqui, nos diferentes lixões que nós estamos visitando. A situação dessas tribos é muito degradante. Existem várias pessoas sendo mortas, assassinadas, apauladas, a tiro, por milicianos que estão querendo colocar essas pessoas para fora das suas tribos, para poder tomar posse daquela terra que, por lei e por direito, é desses indígenas. Então, são vários os casos de suicídios, pessoas que estão morrendo de fome, as mortes por desnutrição, principalmente as mortes infantis, são altíssimas. Casos de alcoolismo, depressão. E agora, inclusive, chegou uma carta que foi feita por esses próprios indígenas, declarando a sua impotência frente ao que está sendo feito com as suas tribos. Eles já foram buscar ajuda no governo federal, no governo de Mato Grosso, na justiça, e esses genocídios não acabam. Então, eles declaram nessa carta que vão cometer um suicídio coletivo, porque a situação que eles já estão vivendo é de uma morte degradante e que vai, enfim, que está se efetuando aí com os vários crimes que estão sendo cometidos contra essa tribo. Então, eu amanhã pretendo apresentar aqui uma moção, pedindo que essa casa aprove essa moção, que a gente possa oficiar a FUNAI e o governo federal, no sentido de que medidas extremas e imediatas sejam tomadas para impedir o que está acontecendo. Inclusive, algumas pessoas... Conclusão, senhora. Inclusive, algumas pessoas que saíram dos seus estádios para tentar dar um apoio a esses índios, foram ameaçadas por essas milícias, impedindo a entrada delas lá. Então, nós, do Partido Socialismo e Liberdade, estamos organizando a ida de parlamentares nossos, do PSOL, a Mato Grosso, para tentar mostrar o que está acontecendo e aprestar solidariedade a esse povo indígena que está sendo massacrado. Muito obrigada, seu presidente.